Alô galera, hoje vem trazer a música nova aí do Israel e Rodolfo Batom de cereja, beleza? Ritmo de pisadinho, vamos embora Já dispensei a data que eu tava, eu vim aqui só pra beber e passar a raiva Com o show do ano a noite, você tá batendo muito, mas eu grave Enquanto o paredão toma, se você faz onde seja Eu beijo, se eu beija, me beijo, se eu beija Enquanto o paredão toma, se você faz onde seja Eu beijo, se eu beija, eu beijo, se eu beija Não vou não, já dispensei a data que eu tava, eu vim aqui só pra beber e passar a raiva Com o show do ano a noite, você tá batendo muito, mas eu grave Enquanto o paredão toma, se você faz onde seja Eu beijo, se eu beija, eu beijo, se eu beija Enquanto o paredão toma, se você faz onde seja Eu beijo, se eu beija, eu beijo, se eu beija Eu beijo, se eu beija, eu beijo, se eu beija, eu beijo, se eu beija Valeu!